E nada do outro. Tá 2 a 0, tá bom, mas precisamos acabar essa ideia, né? Olha só o lançamento do menino. Mas que belo presente que morrer, hein? Tá um monte aí do cromómetro, meia hora do primeiro tempo. Opa! Quem vai pegar essa criança aí? O Flamini. 1, 100. Persu, Ozier. 9. Olha que lançamento que ele fez. Girou. E que belezura essa bola. Maravilha de drink. Palmas para ele. E aí, que belezura essa bola. E aí, que belezura. E aí, que belezura. Que rol. Belíssima. Rol lateral. Olha que arrecadaça. Aí pode ser Kátia. É isso, bonitão. Tomou a bola na categoria. Olha que arrecada. Olha que arrecada. Balançou o cachinho do fundo do gol. Que bonita. Nossa mãe do céu. Tá saindo um gol atrás do outro. Esse terceiro gol foi feito. Olha, eu acho que eu já perdi as contas. É um gol atrás do outro.